Se você quiser, tem um canal que você está aí assistindo tranquilo, não fica achando que será que vai cair, não vai cair, vai bater, não vai bater, vai atropelar alguém, esse aí é meu canal, meu canal você vai ver, era alguma coisa assim, falar alguma coisa sobre como pilotar, não sei se eu estou falando o nome certo, o Gabriel é uma pessoa que fez o comentário, ela está lá em um dos vídeos. Aguinha, 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 vamos parar na sombrinha. Vamos sair da laminha, da água que escorre do posto. Bom dia, bom dia, bom dia. Esses dias aí, eu recebi um comentário lá no meu canal, não vou lembrar agora, acho que foi o Gabriel, Gabriel, falando para, nos meus vídeos eu dar dicas aí de pilotagem, né, era alguma coisa assim, falar alguma coisa sobre como pilotar, não sei se eu estou falando o nome certo, não sei se eu estou falando o nome certo, mas era uma pessoa que fez o comentário, ela está lá em um dos vídeos. Bom, Gabriel, nem tenho a intenção, cara, de ensinar ninguém a pilotar, até porque eu me considero um motociclista medíocre, e aí entendam o medíocre, no que essencialmente a palavra significa. Em muitos casos usamos a palavra medíocre de forma pejorativa, fulano é medíocre, e de fato a palavra medíocre não tem esta conotação pejorativa. Então eu me considero um motociclista medíocre, me considero prudente, tenho a servir-me para passear de vez em quando, não dependo dela para o trabalho, trabalho de carro, não uso como meio de trabalho, fonte de reino, então a CB1000 é de fato para mim um momento de lazer. Então, vocês não vão me ver, já disse isso em outro vídeo, fazendo loucuras com a moto no meio do trânsito, nada disso, se estiver procurando isso, é em outro canal, no Dovali11, não rola. Estudamos aqui hoje com garupa, passeando, curtindo o sol, moro numa cidade no interior do Rio de Janeiro, chamada Macaé. Então, aqui, a parada é outra, desculpa o funga-funga aí, mas o resfriado está sinistro. Então, é isso, nosso Gabriel, se eu posso passar alguma coisa para vocês aí, que assistem meu canal e que é o meu objetivo, dizem que a gente não precisa ficar andando a 200 por hora no meio da cidade, a gente não precisa ficar cortando o giro da moto toda esquina, não precisa ficar gritando no vídeo, não precisa falar um monte de palavrão, não precisa ficar criticando fulano, ciclano, beltrano, mas não, tem que acompanhar meu canal, ver aí a paisagem, os lugares onde eu passo aqui, Macaé fica no norte do Rio de Janeiro, então eu estou aqui pertinho de Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, então, de vez em quando a gente vai para lá de moto, faz uns videozinhos, mostra umas praias bonitas, e é isso, se você quiser, tem um canal que você está aí assistindo tranquilo, não fica achando que será que vai cair, não vai cair, vai bater, não vai bater, vai atropelar alguém, esse aí é meu canal, meu canal você vai ver tranquilidade, passeando mesmo, curtindo a motoca, curtindo os lugares, sem estresse, tem aceleradinha, tem aceleradinha, tem uma CB1, vai andar a 10 por hora, vai andar a 20, mas não é no meio da cidade, na orla aqui, onde tem gente atravessando a rua toda hora, criança atravessando a rua, brincando na areia, sai correndo da mão do pai e da mãe, também, então, é assim, estamos de asfalto novo aqui na orla, é isso, então, se quiser curtir meu canal, vendo aí, rolezinho, de vez em quando mais esticadinha, trocaram uma ideia, bater papo aí pelos comentários do vídeo, pelo Facebook, é só chegar, estamos na área, se quiser ver loucura, canal assim é o que não falta aí no YouTube, né galera, senão não precisa nem ficar falando aqui, mas no meu canal, não, e eu tenho aí os meus, sei lá, quase 600 inscritos, porque a galera gosta do vídeo que eu faço, não tem outra explicação, ninguém é obrigado a assinar meu canal, e se assinam é porque alguma coisa estão aprendendo, então assim, está aprendendo que não precisa sair correndo com a moto, não tem porquê ficar discutindo algo diferente disso, aqui, não tem loucura, aqui tem lazer, e a guarda, e a gente vai fazer o que aqui, vai passar aqui, e o outro motorista está com medo de passar pela guarda, então é isso, certo, e arrasto tudo caminhando, tudo na santa paz, menos esse resfriado aqui, ah, tem um detalhe, que a gente ainda não, eu estou fazendo esse vídeo, e ainda não realizei o sorteio da camiseta lá, então, provavelmente quando esse vídeo for para o ar, a camiseta já vai ter sido sorteada lá na fanpage, eu vou sortear ela hoje ainda, então, quando eu subir esse vídeo, o que eu estiver vendo, então aí, o vencedor da camisa, se ainda não se pronunciou lá, como diz a regra lá do sorteio, pela mensagem, no inbox lá, no facebook, para eu poder, pegar o endereço, para eu enviar a camiseta, então, quem participou lá da promoção, dá uma entrada lá na, na fanpage, porque, o nome do, do vencedor, vai estar lá na fanpage, desculpa a tosse, então, entra lá, para poder mandar seu endereço, porque também, não se pronunciar, a gente sorteia de novo, eu acho difícil, porque o pessoal acompanha mesmo o canal, o canal, a fanpage, então, mas pode acontecer, de, sei lá, o sorteado está viajando, e aí, a gente sorteia, pela segunda vez, mas, não custa lembrar, então, se você, se você, se você participou, lá da, do sorteio, se inscreveu, para participar, né, dá uma entrada lá na fanpage, dá uma olhada, de repente, você foi o vencedor da camisa, e ainda, não está sabendo, então, cola lá na fanpage, para ver, se você é, o, felizardo, vencedor da camisa, do Vale Onze, oficial, me desculpa o patoche de novo, e vamos filmando, radadinho, celular, 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 É isso aí galera Vamos encerrar o videozinho por aqui Se não fica longo Um grande abraço Estamos com o Instagram Também agora Então acessa lá do Vale11 No Instagram Aponha alguns videos exclusivos Lá do Instagram Algumas fotos que também só estão indo para o Instagram Dá uma olhada lá Segue a gente lá Um abraço aí Valeu, até o próximo video Já desliga a câmera Aqui não vai dar não Então fica mais um pouquinho aí com a gente A gente entra aqui E já se organiza Para desligar a camerota É isso aí galera Então valeu Vamos entrar na turma Junto com o Palio aqui Boa Não né Valeu galera Forte abraço Vamos que vamos Fui E aí E aí E aí Obrigado.